Sou de nanã e wah, e wah, e wah, e Sou de nanã e wah, e wah, e wah, e Sou de nanã e wah, e wah, e wah, e Sou de nanã e wah, e wah, e wah, e Sou de nanã e wah, e wah, e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.